Muito boa noite pra você, seja bem-vindo ao TV Jornal 2ª edição. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro e vamos aos destaques de hoje. Saiave Ambiental informa que nível da represa baixou ainda mais em relação à semana passada. Agora está com 3,30 metros abaixo do normal. A situação deve ser amenizada porque, segundo o portal Climatempo, tem previsão de chuva para a região noroeste paulista. Por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de protocolos de segurança vai ser adotada pela Justiça Eleitoral para as eleições de 15 de novembro. Votporanga registra quase 5 mil casos confirmados para a Covid-19 e se aproxima de 100 óbitos confirmados para a doença. A partir de agora, você acompanha esses e outros assuntos aqui no TV Jornal. A gente começa falando sobre a estiagem. Estamos num longo período sem chuva e, como a gente vem mostrando aqui no TV Jornal, a situação da represa da Saeve Ambiental é bem preocupante. Segundo o superintendente da Saeve, o nível da represa diminuiu ainda mais. Para se ter ideia, em relação à última semana, caiu mais um metro. Ou seja, está com 3,30 metros abaixo do normal. Nem mesmo com a chuva que caiu esses dias na região noroeste paulista, fez a situação do nível dos nossos rios e represas melhorarem. O volume de água foi tão baixo que nem fez diferença. Mas, para os próximos dias, a previsão é de boas notícias. São Pedro deve colaborar e mandar a tão esperada chuva. O nível da represa municipal em Votoporanga continua baixando diariamente. E o pior, o consumo está crescendo. O ideal seria que cada morador da cidade gastasse diariamente, no máximo, 180 litros de água. Mas hoje, esse consumo chega a 240 litros. A represa aqui da Saeve Ambiental é responsável por 25% do consumo de água de Votoporanga. E o mais triste, ela está 3,30 metros abaixo do nível normal do que é verificado em outras épocas. De acordo com o engenheiro da Saeve Ambiental, desde a inauguração da represa, em 1974, não se via uma situação como essa. Nós nunca chegamos nesse nível crítico assim. Chegamos em umas épocas, mas nunca tivemos racionamento. Então, agora foi muito prolongado essa estiagem e nós estamos sofrendo com isso. Apesar dos pós profundos estarem funcionando normalmente, até não chover o suficiente, para o nível da represa voltar ao normal, o racionamento deve continuar em Votoporanga e poderá até ser estendido. Mas daqui para frente, se continuar, a gente não conseguir retirar mais água da represa, talvez a gente pense no prolongamento desse racionamento de água, que hoje está entre as 11h às 18h, talvez prolonga um pouquinho mais. Mas nós vamos estudar isso aí. Conforme a gente não retirar mais água da represa, a gente vai fazer um estudo, talvez em dois dias ela recupere, a gente vai fazendo um revezamento. Para a gente retirar, para abastecer a população, nós vamos tirar de dois pós profundos. Um da zona norte e da zona sul, que vamos levar tudo para Eta. E a situação pode melhorar se chover nos próximos dias. Mas, enquanto isso, é importante a conscientização de todos nós. E a Saiba Ambiental divulgou algumas orientações. Vamos acompanhá-las aqui na tela. Olha só, economizar água é o principal cuidado que pode ser tomado neste período. Tome banhos mais curtos e sempre que possível, feche o chuveiro. Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou as mãos e manter aí a torneira fechada. A descarga deve ser sempre com a válvula regulada. Preste bastante atenção nisso. Reutilize a água que sai da máquina de lavar para fins não potáveis. Não utilize mangueira para lavar carros ou regar plantas. E utilize a vassoura para limpar as calçadas. Algumas dicas aí importantes, né? Que no dia a dia podem fazer toda a diferença. Essa situação da represa da Saiba Ambiental deve ser amenizada porque, segundo o portal Climatempo, há previsão de chuva para esta quarta-feira em todo o Noroeste Paulista. O que não deve amenizar são as temperaturas que continuam altas. Em Votoporanga, olha só, elas variam de 23 a 40 graus. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votoporanga informa que o horário de atendimento para a venda de bilhetes do transporte cidadão operacionalizado pelo Expresso Itamaraty, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano no município, foi ampliado às sextas-feiras em atendimento às solicitações de pessoas que utilizam o serviço. Desta forma, a partir desta semana e todas as sextas-feiras, a venda de bilhetes e recarga de cartões passam a ser realizadas das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 3 horas da tarde às 6 da tarde. Nos outros dias da semana, o atendimento segue das 9 horas da manhã às 11 e meia da manhã e da 1 da tarde às 4 da tarde. A Expresso Itamaraty fica na rua São Paulo, 3611, em frente ao Terminal Central Urbano. Mais informações pelo telefone 17 3422 4312. E por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de protocolos de segurança vai ser adotada pela Justiça Eleitoral, elaborada por uma equipe de especialistas dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e por técnicos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, consultados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020 é focado em duas frentes, mesários e eleitor. Entre as medidas estão horário de votação ampliado das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde, sendo que até às 10 horas da manhã vai ser preferencial para maiores de 60 anos. Máscaras uso obrigatório, sem ela o eleitor não pode votar, gente, muito obrigatório. Caso seja necessário, o mesário pode pedir que o eleitor se afaste e abaixe a máscara para conferir a foto na identidade. Distanciamento vai ser exigido o mínimo de 1 metro. Comida não vai ser permitido comer ou beber, nada na fila de espera. A medida é para evitar que as pessoas tirem a máscara nesse momento. Álcool em gel vai ser distribuído em todas as sessões para que os eleitores limpem as mãos antes e depois da votação. Caneta, o TSE recomenda que os eleitores levem a própria caneta para assinar presença no caderno de votação. E os mesários vão receber máscaras e vão ter que trocá-las a cada 4 horas, usar álcool e uma proteção facial de acetato que vai ter que ser usada o tempo todo. E olha, tanto mesários quanto eleitores que estiverem com sintomas da Covid-19 no dia do pleito não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, a ausência pode ser justificada na Justiça Eleitoral. Cartazes ilustrativos com o passo a passo da votação vão ser fixados nas sessões eleitorais. E o Polo Votoporanga do Projeto Guri informa que foram prorrogadas até 16 de outubro as inscrições para duas vagas remanescentes para o curso de canto coral juvenil. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio. As aulas vão ser ofertadas de forma online toda quarta-feira e sexta-feira, das duas e meia da tarde às cinco e meia da tarde. As aulas já estão sendo realizadas de forma remota desde o início do ano. A coordenação do Projeto Guri realiza as apresentações pelo canal do programa no YouTube e em seguida distribui o link no WhatsApp dos alunos e também dos responsáveis. O pré-cadastro dos interessados deve ser preenchido por meio do link projetoguri.com.br barra matrículas 2020 sem acento. Para mais informações, o telefone para contato é o 1799644-0301. Vamos para o intervalo e a seguir vamos falar sobre o Centro de Proteção da Vida Animal que está incentivando a comunidade para praticar a doação permanente e responsável de cães e gatos, incluindo os animais que possuem necessidades especiais. E ainda tem os dados sobre o coronavírus. Continue com a gente que o TV O Jornal volta já. Já estamos de volta e o Centro de Proteção da Vida Animal, CPVA, do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, está incentivando a comunidade para praticar a adoção permanente e responsável de cães e gatos, incluindo os animais que possuem necessidades especiais. Atualmente, o abrigo Recanto dos Focinhos possui sete cães que apresentam alguma deficiência ou necessidade específica. Os animais que estão no abrigo Recanto dos Focinhos de passagem são acompanhados por médico veterinário, onde passam por reabilitação para serem adotados. No site é possível encontrar fotos e dados dos animais que estão no CPVA à espera de adoção responsável. O site é votuporanga.sp.gov.br. Em Votuporanga, se aproxima de 100 óbitos registrados para a Covid-19 e são quase 5 mil casos confirmados para a doença. Dados atualizados ontem pela Secretaria de Saúde mostram que são, no total, 9.958 pessoas que testaram positivo para a doença. A Secretaria também informou mais três óbitos confirmados para a Covid-19. Uma mulher de 73 anos com comorbidades e que estava hospitalizada, um homem de 62 com comorbidades e que também estava hospitalizado, mas em outro município, e um idoso de 97 anos com comorbidades e que também estava hospitalizado. A Secretaria mantém um óbito em investigação. O município contabiliza 98 óbitos confirmados para a Covid-19. Agora, a gente atualiza aqui os dados relacionados à Covid-19 lá na Santa Casa. Vamos ver. São 13 pacientes confirmados na UTI, sendo que 8 estão em uso de respiradores. 15 confirmados em ala. 5 altas hospitalares, que somadas ao acumulado de março até hoje, somam 612 altas. Nenhum suspeito na UTI. Um suspeito em ala. E nenhuma morte. E a Prefeitura de Votporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, informa aos trabalhadores culturais que está aberto até o dia 15 de outubro o cadastro para concessão do auxílio emergencial previsto na lei federal. O subsídio aos trabalhadores fornecido pelo governo do Estado vai ser no valor de R$ 600,00 por parcela. Para ter acesso ao auxílio, os artistas precisam fazer a inscrição. O link também está disponível por meio do site da Prefeitura, votporanga.sp.gov.br. Para mais informações, os interessados podem ligar na Secretaria da Cultura e Turismo pelo telefone 17-3405-9670, das 7h30 da manhã às 5h da tarde. E por hoje é só. Agora a gente se despede. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. E a gente se vê até já. E a gente se vê até já.